Música Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo gravioso Eu trago pra vocês o início da minha série do game Kirby Super Star Ultra Jogo aí que está disponível exclusivamente para o Nintendo DS, tá? E esse game aqui galera, é um game que foi refeito, tá? Ele era original lá do Super Nintendo E ele foi recolocado aqui no Nintendo DS Para que tivéssemos mais funções É um jogo diferente do Kirby, tá? E que nós vamos jogar com vários tipos de modalidades diferentes Então são mini campanhas, sabe? Mini jogos do Kirby, tudo no mesmo game Talvez seja um pouquinho diferente do que a gente está acostumado Mas é bom que a gente já se prepara para o mês que vem Quando teremos o novo jogo do Kirby do Nintendo Switch, beleza? Então deixa o like, por favor, cara Deixa o gostei Se a gente puder bater 1500 gosteis nesse vídeo Seria muito, muito, muito bom Então por favor, cara, não te custa nada Likezinho, joinha Vamos nessa Vamos começar aqui então Como é que eu inicio aqui? Vamos botar em um jogador E nós temos aqui os tipos, né? Por enquanto nós temos os subjogos E nós temos os jogos principais Vamos começar pelo Spring Breeze Toda comida na Pacífica Dreamland foi roubada Isso deve ser coisa do Dedede Vamos lá A gente vai jogar agora o Spring Breeze Que é o primeiro joguinho Eles têm problemas na Dreamland O rei Dedede e os seus soldados Roubaram toda a comida em Dreamland Aqui vem o nosso herói Navegando na brisa suave Vamos chamá-lo É hora da aventura Alguma coisa chama, né, velho A brisa de primavera Vamos lá, você já jogou o Kirby? Já joguei Pode deixar Se você quiser ver um tutorial? Não, obrigado Vamos lá, estágio 1 Green Greens O Verde Verdes, né? É o Mussum que escreveu, né, pessoal? Absorveeeer Será que eu posso usar os carinha também? Já posso utilizar Mas eu vou usar meu raiozinho aqui Com licença Vamos ver o que tem aqui dentro Ai Caramba Perceba Muito bom esse poderzinho, né, cara? O Kirby é muito gostosinho de jogar, velho Tchau, Pintinho Tchau, Pintinho Tchau, gente Porque eu sou zica, velho Eu vou para o infinito E além Esse jogo a gente nunca trouxe para o canal Vocês acreditam? Se eu trouxe foi no canal antigo E foi em um vídeo só Receba Receba de novo Ai, ai Vamos absorver Absorver Agora eu sou o Kirby terrorista, né? Aham, bomba Larga, bomba Comer Toda comida que der Esse biscoito de catar Opa O cara me pegou no ar aí, velho Que que é isso? Tá pegando fogo, bicho Ai, tem um urso aqui Perceba Perceba, urso Mas credo É um bom ataque até Não é o meu favorito Mas é um bom ataque A bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Não dá para subir aqui, né? Ai, me machuquei Jogo ruim Eu não sabia que a bomba me batia, velho Que a minha própria bomba Me causava dano Que loucura, cara Kirby louco Acho que para cá tem alguma coisinha assim que eu vi Comidinhas Aqui em cima Nada Por outro lado O que que tem? Nada Tá bom Então eu vou seguir aqui Nessa vida de bandeirantes Ai, tem chefe, né? Já estou sentindo Ah, é a normal, né? A brisinha de todos Desceba Meteoro de bombas Muito fácil, cara Não tem nem graça Aham Kirby vai comer o seu Imposto de renda Vamos subir Hora da dança Segundo estágio Float Islands As ilhas que flutuam, né, cara? Opa Novo poder Vem comigo Hum O Karate É importante O Karate O Karate Casal O Karate 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 Isso Dignidade principalmente, né, cara? Dignidade O Kirby O Kirby não precisa O Kirby absorve tudo Ele não precisa de dignidade Mas o Kirby é Um bichinho digno, cara Olha, gelinho Pera aí Não, não, não Me congelou Não, não Me solta Me solta Vem comigo Vem comigo Kati, Kati Kati O que que tem mais para cima aqui? Tem uma porta aqui também Ahá Ai, não Caí no castanha Cuidado Não quero Socorro Cuidado com essa mão Nossa, eu congelei o gelo Eu sou muito bom, velho Aê Sou invencível Ninguém me vence Porque agora Eu sou invencível Acabei com umas duas galinhas Vai vir um monte Me atacar Tem os caras de fogo Também para me matar Vamos ver se é o cara do gelo Com o gelo ainda Receba Me falow Esse check de meio da fase aí, cara Tudo meio a tigela, mano Muito fácil É muito burro Muito trouxa Receba O gelinho Ai, eu adoro esse golpe, cara Essa arma da espada do Link Ai 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 Esses inimigos São chatos Calma Pronto Derrotei o primeiro Aparece? Aparece? Vai Ah Meu Deus Agora não dá para enfrentar, não Meu Deus Minha vida Que a minha vida É uma gravação Toma Muito bem, Kirby Pega o negócio Ah Ah, Kirby Estágio 3 Bubbly Cloud Que fofinho Cara, que saudade de jogar um jogo do Kirby, velho É muito bom, mano Ele também está com arma de espada Nós vamos tentar pegar outro poder Minha vida é cheia agora Ó, esse bicho aí é o Capetão Se você tentar sugar ele, ele vai Ai, meu Deus Ele vai acabar com você Deixa eu comer aqui Cachorro quente Errou Venha Tem esse golpe aqui Aquele ali também é? Ih, eu detonei ele Eu vou perder tudo Não, não perdi Beleza Tem o cortador Cortador Perceba Uma galinha ali Na minha casa tem um cachorro E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio Nossa Você era para ser um boss principal, né? E não um troço secundário Então Ah, é? Vem aqui Pronto Se ferrou Se ferrou, se ferrou Dançou, dançou Vacilou Vacilou, vacilou Dançou Excelento Tem o cara da música aqui também Que eu não consegui pegar Agora eu vou ficar sem poder Meu clone anão Do pânico O que? Isso mesmo Essa música é véia Agora Abre aqui Mas esse goro vem aqui por cima, eu acho Tem uma florzinha Ai, meu Deus Socorro Socorro Me sequestrou, velho Que horror Não tem vergonha Não Nenhuma Receba Até o ar do Kirby machuca, né? Vem aqui Isso Pelo menos um eu quero Ai Me acertou de costas Ai, que demais Receba meu ultracombo Tem as pedras aqui Mas vamos prosseguir Oi De novo você Eu sabia que você ia aparecer O que é que você foi fazer no mato Maria Chiquinha Não interessa Receba Fica perguntando para as pessoas O que foi fazer no mato Isso é errado Errado Ai, ó Pronto Haha Kirby vai comer a sua Nuvem de renda Estágio final Monte DDD Vamos lá Vamos para a lua Vamos para a lua Oh Leva a gente Para a lua Que bonitinho, né, cara? Monte DDD O que mais que nós temos? Tem um caminho para cá Eu vou pegar esse poder aqui O raio é bom, cara O raiozinho é bom Noronorobim Ok Agora está ele aqui Vem então Vem Facilão Não Aé Desgraçado Bandido Receba Deixa ele se mexer Vamos Yes 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 A equipe rocket Está decolando de novo Exatamente É É Nós O cara Absorveu tudo Virou um balão Sequestrou o castelo E está jogando a comidinha For toda a Dreamland, né? Toda a terra dos sonhos É, galera E essa aí é Spring Breeze A primeira Pequena aventura Desse jogo aqui Que estou trazendo Do Nintendo DS, né? Vocês viram até Que os créditos São bem rápidos E realmente É bem divertido, cara É um jogo Muito legal Para você ter Você tem bastante Microaventuras E o jogo Tem uma adoração Bem legal, tá? Tem várias coisas Para mostrar Para vocês Esse aqui É só uma parcela Do que a gente Vai mostrar em vídeo Feito aí Pela How Laboratory E todos gostamos Muito, né? São bonitinhas As ceninhas, cara Considero que Para ser No Nintendo DS São bonitas Vai passando O sol ali Muito show, velho Ó O Kermi ficou pequeno De novo E agora As estrelas mágicas Vão levar o castelo Para onde precisa Olha só o Kermi Levando comida Para todos Fazendo sua dança Tradicional Continua Hi Ah, que bonitinho Cara Top, top, top Meu É Viu? Agora a gente tem Outras aventuras Para provar Legal Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês É isso aí Então esse foi o meu primeiro vídeo Aí Do game Kirby Superstar Ultra Jogo aí, né? Do o ano inteiro DS Muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e Fui Tchau Tchau